Música A luta na animação Cabeça e o rato Primeiro a pide pão A fugir de uma investida Em que o salta a fogueira E uma barraja A fome no fronteira A fugir da própria vida Mas sem confere e sem saudade Alguém que sabe O que temos para dar Música Os pés são como o céu Vais no lado da igreja Não, não, não Vais num sonho Não, 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 não São só inveja A fugir de uma pestilha És como a sala Não, 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 não A fugir da própria vida A fugir da própria vida Mas sem confere e sem saudade Não, não, não É só ninguém que eu tenho a história de mudar Eu vou jogar com uma mistura É como solta a fogueira São João, São Pedro É uma fronteira A pesar da própria vida Acendo pela pista Guardarei as ondas que tenho para dar Uau, 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 uau Eu vou jogar com uma mistura Eu vou jogar com uma mistura Uau Uau